Cartões da PSN, Guoplay e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Se coloca a imagem da música da Kati... Hã? Se coloca a música da Kati... Pronto, eu vou fazer uma abertura bem foda pra tu. Então olhe pra câmera com um olhar top, tá ligado? Marlon, que merda, velho! Para, para, tá bom, tá bom, chega! Salve, galera ninja! Tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E eu quero fazer aqui uma pequena pergunta pro nosso querido amigo Ridan, da Deep Web. Meu caro amigo Ridan, você tinha Playstation 2 na sua vila? De que vila tu veio mesmo, cara? Já achei, não deixava eu jogar. Deixava eu jogar, não? De que vila que tu vem mesmo, cara? Ninguém quer de atuar a bandana, velho. Tá até com a bandana errada. É porque eu matei em nome de Giaxin. Ah! Em nome de Giaxin, tá? Ah, faz sentido, cara. Faz sentido. Então, seguinte, galera. Estamos aqui hoje, então, com um dos melhores jogos de Naruto que existe. Também do Playstation 2. Cara, é nostalgia pura, convenhamos. Você, você, você confia? Você acredita? Você concorda com o que eu estou falando? Sim, você já ouviu a palavra de Giaxin? Não, não quero ouvir a palavra de Giaxin. Você já ouviu a palavra do senhor Orochimaru? Orochimaru, que tem uma tara no Itachi. É, tem uma tara no Itachi. Tem tara em Cobras também, se é que vocês me entendem. Então, galera, é o seguinte. Assim como Dragon Ball tem em Kai's 3, quase que eu não falo. Assim como Dragon Ball tem em Kai's 3, Naruto Ultimate Ninja também foi introduzido pra mim, em termos de multiplayer, pelo brother. E, sim, a gente jogava na locadora. Era um joguinho que eu sempre perdia pra ele. Mas, assim como Dragon Ball, os papéis acabaram se invertendo, né, meu caro amigo? Você tem alguma declaração sobre isso? Eu queria saber por que não tem o Kakuzu e o Hidane aqui. É. Porque não chegou até lá? Não, não chegou. Assim, o jogo mais completo de Naruto no Playstation 2 é o 5 e, infelizmente, não tem. Vamos começar com a Madara nível Kage? Vamos lá. Eu vou pegar o Hashimoto e pega o Tobirama. E, galera, assim, a gente já gravou. A gente já gravou essa gameplay. É estranho, era pra ter o Madara aqui, não era? Não, cara. O Madara só foi implementado lá no Storm 3, velho. Pra ter ideia. Mas era pra ter aqui. Se tem eles aqui, era pra ter o Madara. Mas é porque eles aparecem no clássico, né? O grande primeiro Hokage e o segundo grande Hokage. E a gente tava gravando essa gameplay outro dia, só que caiu energia e a gente perdeu todo o vídeo, né? É bem triste, né, cara? É. Vamos com o velho. Vai com o terceiro. Então vamos lutar em casa, né, cara? Agora é o seguinte, ó. Vamos fazer três lutas sem o Tiago Infinito e três lutas com o Tiago Infinito, porque... Enfim, né? Enfim. Cara, sabe o que eu tô prevendo? Comentários. Ah, vocês são nubes. Eu tava pisando em todos os dois, tá ligado? Esses comentários. É sempre assim. É sempre esses comentários. Então vamos lá, então. Vamos ver se teus botão aí tão em dia, velho. Porque, sei lá, mano. Eu não sei se tu sabe, mas eu sou top 1 nesse jogo, viu? Eu sou top 1 speedrun em todas as categorias, viu? WR pro papaizinho aqui. Você sabia que ele gosta de pegar no... No... Droga, não era isso que tu quer fazer. É, legal. Ó, aqui, ó. Eu fiz uma planta aí. Eu vou arborizar a aldeia da folha. Capriula. Nossa, mano, achei que a gente ia fazer o teu especial. Volte aqui, velho. Volte aqui. Ah, jogou prego, né? Toma aí, ó. Pou. Pega aí, ó. Vamos lá, Sarutobo. Você tá muito... Estou muito velho. Tá muito velho. Não tem mais nem reserva de chakra. É verdade. Vamos lá, mano. Dá outra vez, ó. A gente falou da outra vez que eu consegui me deixar com a HP amarela. Ah, amarela. Eu fiquei com a HP amarela. Mas foi pelo meu próprio HP amarela, viu? Fique bem claro isso aí. Toma aí, ó. Não, não. Você ficar fazendo Jutsu é só o verde. Esse azul não faz quase nada, na verdade. Ah, não queria fazer isso. Só queria jogar pra cima mesmo. Pou. Que droga. Nunca ganho também. Jutsu. Jutsu da... Da Amazônia. Jutsu da Amazônia. Pô, não morre, velho? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, velhinho. Vamos lá, velhinho. Jutsu da Amazônia. Ah, maldito. Ganhei, ganhei, ó. Pô, tu quase me derrota ainda. Não, é porque esse velho é velho. É, tá velho, né? Bom, mas o Hashirah é o Hashirah. Você não acha o Hashirah? O meu cara... Você não acha o Hashirah? O meu cara é muito bonito, velho? Muito bonito. Ele parece o Itachi de cabelo longo. Mas o Itachi tem o cabelo longo. Mas longo sem ser preso. Ah, bom. Preste atenção. É igualzinho, ó. Vai lá, ó. Pera aí, cadê? O Itachi, ele tá aqui. E, ó. Se ele tivesse o olho vermelho... É, é. Por falar Itachi, eu vou pegar aqui o Kisame. Kisame Hoshigaki. Vamos fazer aqui... Na verdade, vamos fazer duas lutas com o Tiacre Infinito e duas lutas sem Tiacre. Vai não ficar muito longo o vídeo. A gente ainda vai gravar... Zabuza Momoshi. É ele mesmo. Ah, tu sabe quem é Zabuza Momoshi? Quem é Zabuza Momoshi? Quem é? O demônio do cais oculto. É esse mesmo. É esse aí mesmo. Vamos lá, então. Pois pega aí, ó. Do Eros dos Espadas. É verdade. Pena que não tem nenhum cenário aqui na Aldia da Névoa, né? Mas vamos colocar aqui a Ponte Naruto. Porque o Zabuza voltou aqui com o Kakashi, né? É um lugar muito épico. Vamos ver se o Jutsu dele preste, né? Porque se for aquele Paya que não faz, é o Dragão de Água. É, ele faz o Dragão de Água do Baixo e Baixo de Bola. Então, tá bom. Mas assim você não vai me acertar assim também, né, cara? Você tem que, sei lá, ter um pouco mais de discernimento mental. Droga mesmo. Ih, apelei. Ah, comecei a ser totalmente, viu? Cara, você começou muito bem, cara. Começou muito bem. Estilo Água, eu esqueci o nome desses Jutsu, mas não tem problema. Pô, sabia que Naruto te metia dia 5? Não tem nada, porra, pô. Naruto te metia dia 5, se eu colocar o Itachi no meu time de amiguinho, eles fazem um vinculado bem da hora. Ai. Vamos lá, Kizami. Suiton. Fecha o Nauta no Jutsu, fecha o Nauta. Vamos lá, mano. Vamos lá, você tá muito, muito enfraquecido. Eu vou dar uma de Minato e vou dar um TP aí, ó. Pou. Pega aí pra tu. Trolei, cara. Nossa, 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 você tá muito fraco hoje, Eloy. Na última última vez, você tava jogando bem melhor. Faleceu. Pou. Pô, não acabei ainda. Toma aí, mais um tubarãozinho. Ô, pegou! Ei, como é que pode? O negócio aparece bem na minha frente pra me atrapalhar, né? Foi buscar, viu? Foi buscar em casa. É, o Zabuzo não é bom. Beleza, então, cara. Esse negócio de estar chupando meu chakra, por isso que acabou. É, se tu diz, né? Então é o seguinte, cara. Eu vou com o Gara agora e vamos começar a colocar o chakra infinito. Chakra infinito. Chakra infinito. Se tu vai com o Gara, eu vou com o Cache. Não, vamos com o Deidara. Deidara, né? Só batalhar. Só batalhar porque eu vou até colocar aqui mesmo o Sinara. Só batalhar porque agora é com o chakra infinito. Pra ver se tu chora menos. Tava chorando. Ah, não quero jogar com o chakra normal. Brabo. É meio complicado quando meus adversários são um pouquinho mais... Acontece, cara. É normal, é normal. Pega aí, meu parceiro. Dribblei o seu Bardal, amigo. Ó o tsunamizinho aí, ó. Pou, 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 pou. Toma. Ah, não, 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 não. Aranhas. É, é, pois pega a Shuriken de área aí, ó. Trolei. Tem uma batalha aérea aqui, ó. Ele não faz nada. É só no 5 que ele sobe, mano. É só no 5 que ele sobe. Que droga, macho. Que porra. Eu vou jogar pedra em tu, ó. Zoom. Esse passarinho... Eita, preula. É verdade, o chakra tá infinito, velho. Melhor aí de apelar também, né? Esqueci que o chakra tá infinito, mano. Vai começar as apelações agora. Socorro. Socorro. Vai tomar um combo pra deixar de ser besta. Ah, não. Eu vou cortar, vou cortar, eu vou cortar. Vou cortar. Ah, mas eu consegui reduzir o dano, pelo menos. Eu consegui reduzir. Eu acho que no Naruto 5, os especiais são diferentes. Os especiais devem ser diferentes do Naruto 5. Que isso? O bando já tinha até esquecido o especial do dano. Aí, ó, consegui! É, eu vou subir também. Quem disse que eu deixo? Você não tem que deixar nada, colega. Eu já subi, ó. Ei, vamos ver a... Ah, tem onde é que eles conseguem subir? Bora ver, bora ver. Sobe aí, sobe aí. Ah, tem limite, é uma batalha aérea. Toma! Ai! Ah, não dá pra ler pra ele sair, mano. Beleza. Ah, é? Toma! Cax! Vamos ver se eu não derrubo esse... Ah, eu caí, velho! Pô, que chato, mano. Pode voltar no modo Sky. Sky pré-pago, HDTV, tá ligado? Quebra essa barreira aí em cima. Pô, mas o Chaco e Frito também fica easy, né, velho? Ah, droga, velho! Mas se eu pego, viu, bicho? Mano, mas se eu pego, bicho. Ah! Nossa, passou perto, velho! Tome! Caramba, luta assim, rada da... É, porque tá com o Chaco e Frito, né, só tu já tinha perdido. Ah, não, velho, não, não. Sai daqui, velho, sai daqui. Vou deixar o anime se repetir aqui, né. Vai acontecer. Ah, nossa, eu morri! Não, 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 não. Aí também é paia. Não, 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 não. Você se apelou também, agora eu tô triste. Tô triste, você se apelou, cara. Tinha como tu vencer essa luta? Ah, tinha sim, é porque eu deixei. Na verdade, é porque eu deixei. Vamos lá, então. Vamos finalizar com a lote técnica aqui dos carinhas aqui no Vale do Fim. Vamos lá. É na outra aba. Na outra aba. Isso aí, vamos lá. Vale do Fim. Vale do Fim. Quem perder, perdeu. Quem ganhar, ganhou, entendeu? Entendi. Esse saco tá muito androide no aqui. Tá muito estranho. Você tem que ser preconceituoso, né. Esse aqui tá estranho. Você é um preconceituoso. Se você é um fascistinha. Você é um fascistinha. Você é um fascistinha. Ah, beleza. Já começa assim, né. Vamos lá. Não se ganha. No combo. O que? O que não sabe combar? Depois eu tiver apelando, ele não vai achar ruim, não. Viu? Homem aí, devaço. Tu nunca ganha, velho. É porque tu é ruim. Ah, mentiu, velho. Apertei as luzes bem na hora, mano. Pô, mano. Qual foi que eu caí um negócio paia desse, bicho? Pô, que triste, mano. Ah, mentira, mano. Vai, deixa eu tomar ozinho aí, velho. E aí, mano. Agora é apelou. Sai. Ah, maldito. Boa. Pô, mano. Já já tô sem HP, velho. Já já tô sem HP. Toma. Sai daí, bocegão. Vem pra cá. Vem pra cá. Bora. Venha pra cá. Tô mandando. Tome. Peguei. Agora eu vou apelar também. É, você começou, né. Só tô retribuindo um favor. Venha pra cá, mundongo. Mundongo. Nossa, velho. Ah, errei. Agora eu acerto. Droga, velho. É, eu tinha a Grifinita. Você não queria tirar a Grifinita? Foi o Storm. Não, mas isso é impossível de escapar. Na verdade, não é não. A CPO no Insano consegue defender. Do que é ruim. Morri. Droga. Vamos lá, Narutinho. Ganha, sai pro pai. Nossa. Mentiu. Mentiu. Nossa, não. Mentiu. Nossa, aloprei bem no final, mano. Caramba. Não, eu vacilei, não. Agora que eu vacilei. Foi bem pouco mesmo. É, vacilei. Ficou 2x2. Ficou 2x2. Ah, que triste. Que triste. Ah, vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Pô, perdi. Perdi pro Ridan da Deep Web. É isso aí, mano. Vai ter Multiplay de Storm 3 e 4 ainda nas próximas semanas. Então, é isso. Valeu. Falou. E até o próximo. Calma aí, tem que terminar com aquele giro assim de... Não, não. Subidão, não. Não, subidão, não. Sai, sai.